Olá, bom dia pra você do campo, bom dia pra você da cidade, ligadinho aqui no Agroabande nessa manhã de domingo. O seu programa rural que também fala com a sociedade urbana. Confira o que preparamos para você no programa de hoje. O projeto criado pelo Núcleo das Mulheres do Agro está inspirando milhares de crianças no oeste da Bahia. Os produtores do oeste já se preparam para o plantio antecipado da soja na safra 2024-2025. A Lí dos Sertões 2024 atravessa o oeste da Bahia uma aventura cheia de emoções e sustos. Salvador recebe o Fórum Reagro da Pecuária de Corte. Este evento não traz a teoria, ele traz a realidade, traz números indicadores do mercado, dos produtores. É exatamente isso, nós vamos sair da teoria e trazer a propriedade produtiva para dentro da capital e para dentro das fazendas, para elas serem transformadoras. O Eduardo Magalhães celebra liderança no algodão, promovendo corrida inclusiva. Eu tinha 66 anos, fiz a primeira corrida e quando eu cheguei, que eu vi este movimento, todo mundo alegre, eu disse, Senhor, eu me encontrei na vida, é isso que eu quero para mim. Estou correndo até hoje com 85 anos. Fiz grandes amigos, conheci meio mundo e sou uma pessoa muito feliz. Um projeto criado pelo Núcleo das Mulheres do Agro está inspirando milhares de crianças no oeste da Bahia. É o algodão que aquece, que une educação e solidariedade. Uma manhã diferente nas escolas municipais de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste do estado. As escolas receberam a visita das integrantes do Núcleo das Mulheres do Agro do oeste da Bahia. Elas trouxeram uma bagagem, conhecimento e também um pouco de aconchego, literalmente. O projeto Algodão que aquece, ele aquece as crianças com o casaco e aquece o coração da gente. E vê os olhinhos brilhando, vê o sorriso no rosto delas. E eu acho que não tem nada mais gratificante e não tem nada que recarregue mais a fé e a vontade de fazer mais do que estar presente numa entrega do algodão que aquece. As crianças receberam agasalhos feitos 100% de algodão, simbolizando o compromisso do projeto Algodão que aquece com a educação e a cadeia produtiva do agronegócio na região. A gente precisa muito por conta do frio, que aqui faz muito frio, muito, muito, muito frio. A gente acorda muito cedo e aí a gente talvez até, a gente nem vai para a escola por causa que a gente não tem alguma roupa de frio, porque às vezes minha mãe não tem condição para poder comprar roupa de frio para nós. É isso, eu acho que a gente precisa muito. Mas além da roupa, vieram materiais pedagógicos, atividades lúdicas e muita informação. Porque o algodão que aquece está atrelado à leitura e à escrita. E em todo o tempo a gente semeia. E em todo o tempo a gente cuida da leitura e da escrita de todas as séries. Então, para que o algodão que aquece permanecesse como um projeto de trabalho, como um projeto pedagógico, como um projeto também social, com essa importância em todas as salas de aulas, nós inserimos na proposta pedagógica, na proposta curricular da escola e criamos eixos. Então, ele é uma novidade que permanece novidade. Ele não se esgota, porque a cada vez que vira uma etapa do nosso cronograma, as crianças têm outro eixo, outra coisa acontecendo, seja na agricultura, seja nos livros que estão levando para casa, seja nas aulas de matemática, seja na relação com o próximo, seja em tudo que a criança é capaz de conhecer e de fazer. Com foco na agricultura, a proposta educativa do projeto utiliza ciência, arte e cultura como linguagens principais. Os conteúdos são adaptados para cada faixa etária, desde os pequenos da educação infantil até os alunos do ensino fundamental IEJA. É um aprendizado que vai além da teoria, incentivando os alunos a explorarem o mundo ao seu redor de forma crítica e criativa. O projeto Algodão que Aquece, a entrega dos agasalhos, ele é o ponto final de uma grande estruturação que vem acontecendo há muito tempo. Muitas empresas parceiras e uma parceria muito grande das escolas também, para que possa ser feito esse trabalho pedagógico, para que ensine as crianças também a importância do agronegócio na sociedade e como o agronegócio pode contribuir culturalmente e que abra as portas para as crianças mudarem a ideia e criarem uma afinidade. Porque na nossa região é uma realidade muito intensa, né? E várias crianças não têm essa proximidade que gostaríamos que tivesse. Então, o algodão que aquece é principalmente isso, em mim, a agricultura, a educação e a cultura de todos os municípios que vêm passando. A iniciativa, que já beneficiou 31 escolas em 2024, se estende até o fim do ano. E ao final, as escolas, professores e estudantes que se destacarem nos projetos desenvolvidos, receberão premiações especiais. É uma forma de reconhecer e valorizar os esforços de todos os envolvidos. Mais do que aquecer os corpos, o projeto algodão que aquece vem aquecendo os corações e plantando sementes de conhecimento, que, com certeza, darão frutos por muitos anos. Eu achei muito incrível. Incrível mesmo. Um exemplo de como o agronegócio pode ir além das lavouras e ajudar a transformar a educação e a vida de tantas crianças e jovens. Que continue por muitos e muitos anos essa parceria da sociedade, do Núcleo das Mulheres do Agro, com as empresas e as escolas da região que o núcleo for abordar. A cooperativa agropecuária mista regional de Irecê, a COPREC, realiza na próxima quinta-feira, dia 5 de setembro, o primeiro seminário sobre o milho não transgênico. O evento vai reunir importantes nomes da agricultura para discutir o futuro da agricultura familiar e do milho sustentável. O seminário abordará temas como as perspectivas de mercado para produtos derivados da agricultura familiar, a importância das certificações para agregar valor, o projeto de preservação das sementes crioulas e os impactos do seguro paramétrico na vida dos agricultores da Bahia. Será um dia de troca de conhecimento e reflexões sobre práticas agrícolas mais sustentáveis e inovadoras. A mais nova rota do vinho da Bahia ganhou uma vinícola com a produção da bebida de primeira linha. Na inauguração do novo espaço, os visitantes foram recebidos em um ambiente de arquitetura moderna, perfeitamente integrado com a natureza. No coração da Chapada Diamantina, na Bahia, um grupo de amigos decidiu transformar uma paixão em um empreendimento. O grupo de amigos apostou na produção de vinhos de alta qualidade. Com a amizade, movidos por amizade e pela paixão em comum, eles fundaram a Vinícola Sertânia, com homenagem ao sertão da Bahia, recém-inaugurada em Morro de Chapéu. O vinho não é a bebida do barulho, o vinho é a bebida da conversa. O vinho não é a bebida da fricção, da paixão, mas ela é a bebida do encanto, da relação amorosa. E acho que é isso que a gente fez aqui, a gente remuniu as pessoas, bebeu, comeu, fiquei muito cansado, porque trabalhei muito e muito feliz de receber as pessoas e de ver que as pessoas acolheram o lugar, a proposta, especialmente aquilo que a gente faz, que é o vinho. O terroado de Morro de Chapéu oferece condições únicas para a viticultura. O solo, uma mistura de areia e argila, com boa drenagem e fertilidade natural, é um verdadeiro tesouro para as videiras da Vinícola Sertânia. A gente tem seis rótulos, feitos pelo Seu Júlio, que é o nosso vinhateiro aqui. São muito bons, são feitos para uma pessoa, Seu Júlio, que produz esses vinhos tem 50 anos. Então, é um produto realmente muito diferenciado e a gente está muito feliz de compartilhar esse produto com a comunidade. Em cada gole, uma jornada sensorial que nos leva diretamente à alma dessa terra. Um convite para celebrar, junto com os amigos, o que é de mais belo e autêntico no sertão. E no próximo bloco, no oeste da Bahia, os produtores já se preparam para o plantio antecipado da soja. O programa Mais Pecuária Brasil, da Conafé, avança na Bahia, fortalecendo o setor agropecuário no Estado, com foco no suporte técnico e na inovação. O programa vem consolidando o desenvolvimento sustentável da pecuária na região, beneficiando pequenos e médios produtores. As ações, que incluem assistência veterinária, melhoramento genético e capacitação, seguem impulsionando a produtividade e a qualidade do rebanho, garantindo assim resultados positivos para a economia local e para a vida dos produtores baianos. Na região oeste da Bahia, os produtores já se preparam para o plantio antecipado da soja, com a safra 2024-2025 trazendo boas expectativas. A partir do dia 25 de setembro, após a validação das áreas pela DAVE, as fazendas autorizadas poderão iniciar a semeadura com conclusão até 7 de outubro. Essa medida visa otimizar o calendário agrícola e melhorar a produtividade. O plantio regular está previsto para 8 de outubro, marcando oficialmente o início da nova safra na região. Os produtores rurais do oeste da Bahia já estão de olho na safra 2024-2025. Com a expectativa positiva para o novo ciclo produtivo, muitos agricultores estão se preparando para o plantio antecipado da soja. A antecipação do plantio foi regulamentada pela portaria número 056, publicada no dia 31 de maio deste ano, pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, a DAVE. Com isso, o plantio pode ser feito em caráter excepcional a partir do dia 25 de setembro, com a conclusão prevista para o dia 7 de outubro. Já o plantio regular segue o calendário convencional de 8 de outubro a 31 de dezembro. Mas é importante lembrar, apenas as fazendas que obtiverem autorização poderão iniciar o plantio antes do período regular. A DAVE será responsável por avaliar e aprovar os cadastros dos agricultores que pretendem aderir ao plantio antecipado. A fiscalização será rigorosa para garantir que as práticas agrícolas sigam as diretrizes estabelecidas, promovendo uma safra mais segura e produtiva. O plantio regular da soja no Oeste Baiano está previsto para começar no dia 8 de outubro. Essa data marca o início oficial da safra 24-25 na região. A expectativa é de que, com antecipação, os produtores possam aproveitar melhor as janelas produtivas e garantir uma colheita ainda mais robusta. A safra 24-25 promete ser um marco para a agricultura no Oeste Baiano, com os produtores se preparando para enfrentar os desafios e colher os frutos desse planejamento antecipado. É o agronegócio no Oeste da Bahia mostrando mais uma vez sua força e capacidade de inovação. Agora é acompanhar de perto os próximos passos e torcer por uma safra de sucesso. Essa semana, o Rali dos Sertões 2024 atravessou o Oeste da Bahia, uma região conhecida pelo seu potencial agrícola, especialmente na produção de soja e algodão. Pilotos e equipes enfrentaram trilhas desafiadoras, movimentando as cidades e destacando a beleza natural e a importância da Bahia também no cenário do esporte off-road. Após percorrerem 3.700 quilômetros em nove dias de competição, atravessando o Distrito Federal, Goiás, Minas, Tocantins e Bahia, o Sertões Brasil 2024 chega ao fim. O Agroband teve acesso a imagens exclusivas que mostram os bastidores da competição aqui no estado, um roteio veloz e variado que exigiu bastante da navegação. No caminho, foram muitas as dificuldades enfrentadas. Os competidores atravessaram estradas de fazenda em trechos bem variados. O mais desafiador, na verdade, aqui é a mudança de terreno. Hoje foi uma prova bastante perigosa. A gente andou meio no limite para não virar e não acontecer uma coisa pior. Com o apoio mecânico garantido no final do dia, os que se arriscaram mais abriram vantagem na classificação geral. Erros e penalidades também aconteceram na disputa. Então, não queremos ganhar, sim, com o erro, mas a máquina é máquina, todos podem ter problema. A prova tem diversos fatores. A gente quer que decida na pista, né? Mas nós estamos fazendo a nossa parte. Estamos pondo para andar, fazendo ajustes, melhorando a cada dia. E o objetivo é esse. Desafiadoras. Assim foram definidas as fases do maior Rally das Américas pelos pilotos e navegadores, com percursos em torno da cidade baiana que encerraram a etapa maratona. A gente conseguiu fazer uma maratona perfeita, sem nenhum pneu furado, tudo certo. Hoje passamos um sustinho ali que o Power Shift do Lucas parou de funcionar. Mas a gente soube administrar bem, ele veio na embreagem, fez uma tocada limpa e a gente conseguiu abrir um pouquinho mais de vantagem. Ah, hoje eu acho que a especial foi bem legal. Vários tipos de terreno, vários tipos de... Teve uma parte de plantação, uma plantação com muita lomba, muita curva. Foi bem legal. Como parte de uma novidade trazida pela organização, as diferentes modalidades voltaram a encarar as especiais cronometradas. Além disso, os percursos e quilometragens diferentes para motos, para reciclos e UTVs exigiram bastante de pilotos e navegadores e deixaram alguns candidatos à vitória a fim do caminho. Oi, ponte de passagem, 500 metros, esquerda a 2. No próximo bloco você vai conferir como foi o Fórum da Pecuária de Corte que aconteceu aqui em Salvador. O evento foi uma oportunidade para criadores compartilhar conhecimento e se conectar com profissionais do agro de todo o país. Estamos de volta e hoje tem o quadro Ponto de Vista. O colunista da semana é o médico veterinário e presidente do Sistema Faiab Senar, Humberto Miranda. Olá, bom dia. Comentário de hoje, nós vamos abordar dois assuntos que têm levantado o interesse da imprensa e naturalmente de todos os cidadãos brasileiros e baianos. São as eleições dos Estados Unidos, que interferem na economia mundial e a disputa entre Donald Trump, do Partido Republicano, e Kamala Harris, do Partido Democrata, movimenta as imaginações de como serão as políticas desse país tão importante para a economia mundial. E nós, do setor agropecuário, naturalmente nos preocupamos com isso, com possíveis taxações das importações de produtos do nosso setor, uma vez que os Estados Unidos é o nosso segundo maior comprador dos produtos do setor agropecuário. Só no primeiro semestre, agora de 2024, nós exportamos para os Estados Unidos mais de 12 bilhões de reais. Isso significa muito para a nossa economia e pesa na nossa balança comercial. E o outro assunto que precisamos fazer um contraponto, que às vezes nos envolvemos muito na eleição americana, e esquecemos que nós estamos num momento de eleições municipais. E aí é super importante entender a importância do município, do municipalismo para a vida de nós brasileiros e para o setor agropecuário em especial. Esse setor que cresce, que gera emprego, e nós temos não apenas no Brasil, mas na Bahia, cidades onde o setor agropecuário vem crescendo, se desenvolvendo, gerando emprego, melhora o PIB, melhora a economia, fixa as pessoas nesses municípios, evitando o êxodo, a saída dos seus cidadãos para outras partes do nosso Estado ou do nosso Brasil. E aí vem o recado para que nós possamos ter uma participação cada vez mais efetiva na defesa, seja no Legislativo Municipal, nas nossas Câmaras de Vereadores, seja no Executivo, com prefeitos e vice-prefeitos, pessoas que tenham o setor agropecuário com a devida importância que ele tem dentro dos nossos municípios. E aí não posso deixar de fazer referência à importância das Secretarias de Agricultura Municipal, onde nós precisamos ter cada vez mais equipes técnicas que estejam comprometidas com assistência técnica, com extensão rural, tão importante para a vida principalmente do nosso pequeno produtor. A Bahia é um Estado extremamente diverso e nós temos na nossa agricultura familiar a base da economia de muitos pequenos municípios do nosso Estado. Por isso a importância de a gente estar afinado na escolha de pessoas que estejam também comprometidas com o desenvolvimento do setor agropecuário do seu município. Então, momento muito decisivo para a economia mundial, onde temos eleições americanas, mas muito decisivo para a vida de cada cidadão baiano e brasileiro ao escolher as pessoas que irão nos representar nessa célula tão importante da sociedade brasileira, baiana, que são os municípios. É onde as pessoas moram, onde nós temos a propriedade, é onde nós geramos emprego, geramos renda no setor agropecuário. Um grande abraço e um ótimo dia a todos. A capital baiana sediou essa semana o Fórum da Pecuária de Corte. O evento, organizado pela Reagro e pela Start, tendo como co-realizadora a FAEB, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, reuniu grandes nomes do setor para debater manejo e gestão, pastagem e nutrição. A Bahia sediou pela primeira vez o Fórum Nacional da Pecuária de Corte. O evento aconteceu em um hotel aqui na capital e reuniu durante dois dias produtores rurais e técnicos para debater em questões desta cadeia produtiva. Este evento não traz a teoria, ele traz a realidade, traz números indicadores do mercado, dos produtores. É exatamente isso. Nós vamos sair da teoria e trazer a propriedade produtiva para dentro da capital e para dentro das fazendas, para elas serem transformadoras. O produtor hoje tem que sair da teoria e também daquele jeito antigo que ele fazia, que o seu avô fazia, e ter não só as tecnologias, mas as informações para tomar a decisão, para que o seu negócio seja lucrativo. E esse é o objetivo desse Fórum, trazer números, trazer dados. Nós vamos ter tanto técnicos aqui que atuam em consultoria, como produtores. Vamos mostrar os seus números, o que tem sido feito, para que as fazendas sejam lucrativas. Nas palestras foram abordados temas como manejo, gestão, pastagem, nutrição animal e, é claro, o mercado do boi. A troca de informações, ela faz com que a gente conheça os novos colegas, novos tipos de manejo e que também a gente fique com o sabor de quero mais para conhecer novas regiões. Nós, nessa iniciativa privada, a gente faz isso de uma forma constante. Enquanto a gente mistura a iniciativa privada com um pouco do que o governo tem para nos dar e com o apoio de pecuaristas, a gente potencializa o que a gente tem de trabalho. E, no final das contas, é um grande encontro com muitas pessoas, com muitos amigos, com troca de informações. E o objetivo final é que a nossa pecuária cresça dentro do Estado e ainda mais dentro do país. Com o avanço da atividade no Estado, o setor tem atraído cada vez mais eventos para difusão de conhecimento e tecnologia. A Bahia se destaca quando o assunto é o melhoramento genético do rebanho, mas o Estado também investe em assistência técnica e gerencial para pequenos e médios produtores rurais. Aqui está sendo discutido a partir de mercado, planejamento, manejo de pastagem, ou seja, todos esses temas são temas que efetivamente impactam na propriedade. Para a Federação é um orgulho enorme estar apoiando esse evento, porque esse é o papel dela, proteger o produtor rural, fazer com que a informação chegue no produtor rural. E o Senar, obviamente, está aqui para disseminar todo esse conteúdo técnico que está sendo abordado depois pelos técnicos de campo, que vão atender os produtores de todo o Estado. O investimento em tecnologia, inovação e assistência técnica já tem surtido efeito. O atual cenário da pecuária baiana é positivo, com o mercado aquecido, registrando preços elevados e perspectivas de melhoras. Hoje a Bahia é um dos mais caros do mercado. Isso é muito bom, devido à pressão que a Bahia faz na melhoria da genética, de muita inseminação artificial. Tem fazendas que têm a estação de monta já bem organizada, bem controlada. Hoje existem grandes trabalhos de melhoramento rural instalados na Bahia. E o produtor baiano já é muito preocupado com a questão da qualidade dos animais. Então, na minha opinião, pensar em pecuária de recria e engorda, está na hora de fazer a reposição, porque tem uma tendência forte do bezerro já se posicionar. Ele já está posicionando alta e, na minha opinião, vai incrementar mais ainda essa alta no 25 e no 26. Com o Brasil liderando a produção mundial de algodão, a sexta corrida do algodão em Luiz Eduardo Magalhães, no Oeste do Estado, celebrou a conquista e destacou o potencial da região do Mato Piva. Organizado pela ABAPA, o evento reuniu a comunidade local, promovendo saúde, qualidade de vida e discutindo inovações e tecnologias para o agronegócio. A cidade de Luiz Eduardo Magalhães foi invadida por mais de 1.300 atletas que participaram da sexta edição da Corrida do Algodão. De norte a sul do país, corredores de diferentes estados e idades, dos 4 aos 85 anos, se uniram para celebrar a paixão pelo esporte. E essa foi a sexta edição de um evento maravilhoso, que mostra a preocupação da ABAPA com toda a sociedade. Um evento que mistura agro, que mistura algodão, que mistura sociedade, esporte, saúde e lazer. Um evento que foi para toda a família. E nós estamos muito felizes com o envolvimento das pessoas, de toda a comunidade, com a garra desses atletas, das crianças, dos PCDs, dos adultos e de todo mundo que está aqui participando. No primeiro dia, a alegria das crianças, deutou na praça do seu motovone filho. No segundo, foram as provas principais que emocionaram o público. Uma das grandes surpresas do evento foi Neide Amorim Campelo, de 85 anos, que veio do Distrito Federal e completou os 5 quilômetros com uma disposição unbejável. Eu comecei a correr com 66 anos. Quando o meu marido faleceu, a minha filha disse que eu procurasse uma atividade física para fazer. E eu, então, decidi procurar a corrida. E quando eu estava na academia, eles falaram, vamos começar a correr. Porque eu tinha 66 anos, fiz a primeira corrida e quando eu cheguei, que eu vi este movimento, todo mundo alegre, eu disse, Senhor, eu me encontrei na vida. É isso que eu quero para mim. Estou correndo até hoje com 85 anos. Fiz grandes amigos, conheci meio mundo e sou uma pessoa muito feliz. Outro momento emocionante foi a vitória de Fábio Rodrigues de Sousa Cordeiro, de Barra do Graça, Mato Grosso. Depois de várias tentativas, ele finalmente subiu ao lugar mais alto do pódio, nos 10 quilômetros masculino. Uma corrida excelente, uma corrida top demais. Gostei. Graças a Deus me sagrei campeão. Eu que sou lá de Formosa, estou morando no Mato Grosso, aproveitei para vir aqui, fazer essa linda passagem aqui e agradecer toda a organização. E a Deus, a minha família e a todos que estão aqui presentes nesse lindo evento. No feminino, Aline Prudêncio, de Fortaleza, fez sua estreia na Corrida do Algodão e já garantiu o primeiro lugar no 10K. E para Adriano de Oliveira Silva, de Vicoara, e Rejane Braga de Sousa, de Anápolis, a corrida também foi sinônimo de vitória. Adriano conquistou o primeiro lugar nos 5 quilômetros masculino pela terceira vez. E Rejane subiu ao lugar mais alto do pódio pela segunda vez na categoria feminina. Uma prova maravilhosa, bem organizada, vale a pena participar. Mas o que pega para a gente que vem de fora é o clima seco demais, mas a gente tem que estar preparado para tudo. É isso aí, eu agradeço a todos aqui essa energia maravilhosa e ao meu treinador Edilberto Barros por todo o trabalho que a gente fez para ser campeão aqui mais uma vez. O evento, que já é tradição, mostrou mais uma vez o poder do esporte de unir, inspirar e superar desafios. Hoje eu terminei a prova dos 5 quilômetros do desafio, que hoje eu corri 5 e ontem eu corri 3 quilômetros. Esse desafio, quando eu vi que tinha a opção de se inscrever lá na Corrida do Agudão, eu pensei, vou tentar um negócio diferente. Gostei da ideia, 3 quilômetros num dia, no dia seguinte mais 5. E eu pensei, vai ser um jogo de estratégia, porque é da minha faixa etária, vai ser uma competição mais justa para o meu nível e foi uma motivação muito legal. A organização já está pensando na próxima edição, que promete ser ainda maior e mais inclusiva. E mais uma edição onde tivemos muitos apoios, o que é fundamental para essa grande festa acontecer. E a BAPA agradece, o ano que vem tem mais. Por hoje é só, mas o Agroband volta semana que vem com notícias fresquinhas direto do campo. Até lá, você pode rever esse programa e todos os outros nas nossas redes sociais e ficar com a gente durante toda a semana. Um bom domingo para você aí na fazenda ou aqui na cidade. Eu espero você semana que vem, às 7h30 da manhã, aqui na Tela da Band. Até lá!